Japanese knot bag. O nome é complicado, mas a modelagem dessa bolsa é muito fácil. Elas normalmente são carregadas no pulso, mas podem ter uma das suas alças um pouco mais alongada para também poder ser carregada nos ombros. Seu formato levemente arredondado dá um charme todo especial a essa bolsa. Espero que vocês gostem! Eu inicio, então, com um retângulo que vai ter uma base de 25 por 45 cm de altura. E um dos lados, então, uma das laterais, eu vou subir 25 cm. Traço aí, então, uma reta, para que eu possa me localizar melhor. E deste ponto aqui, após os 25 cm, eu vou subir mais 10. Essa será, então, a medida de uma das minhas alças. A largura desta alça vai ser aproximadamente 8 cm. E agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Também terá 8 cm. Mas, desta vez, eu vou usar o total da altura que me resta. Desta forma. Lembrando, então, que as alturas são diferentes, mas as larguras são iguais de 8 cm cada uma. E aqui embaixo, eu vou dar uma leve arredondada nos cantinhos, para tirar esse bico. E praticamente, nós já temos a nossa knot bag. Ela será dupla, ou seja, eu posso usar dupla face, duas estampas, uma lisa, outra estampada, ou da forma que eu quiser. Eu também dou uma leve arredondadinha nos cantos das alças. E as vantagens desta Japanese knot bag, de nome estrangeiro, porém, muito fácil, é porque ela não requer muita habilidade. Não precisa colocar zíper, nem botões. E o mais legal, ela é toda charmosa. Eu espero que vocês gostem. Não deixe de se inscrever, de comentar, e a gente se vê numa próxima. Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.